Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário, o vídeo de hoje vai ser diferente vocês vão curtindo uma paisagem aí do Arco Metropolitano porque eu peguei uma corrida mais cedo para Santa Cruz da Serra estou indo e estou voltando pelo Arco, não desci pelo Austin Lewis porque estava muito engarrafado o vídeo de hoje é sobre viagens longas, não é corridas longas, viagens longas porque essa semana que antecede o carnaval, o pessoal que roda no Rio, acredito que em São Paulo também corre o risco de pegar aquelas corridas para a região do litoral, litoral que eu digo Costa Verde aqui no Rio ou região dos lagos, para Angra que seria Costa Verde, Mangaratiba, Muriqui ou para o lado da região dos lagos, que era Aruama, Cabo Freio, Búzios vamos lá, é vantagem fazer uma corrida dessa ou não? vamos dizer que a pessoa esteja ali no centro do rio, pegue uma corrida para a região dos lagos e dê 150 km de distância essa corrida ela vai dar o valor mais ou menos de 200 reais se não tiver engarrafamento, 200, se tiver um pouco engarrafado pode chegar até 250 reais, eu estou falando sem dinâmica é vantagem fazer essa corrida? bem, vamos lá no mínimo vai levar 2 horas, 2 horas e meia para fazer essa corrida vamos falar do número de 200 reais que seja essa corrida bruto, estou falando bruto chegar lá e ter que voltar essa distância toda vazio eu não acredito que seja muita vantagem não por quê? 150 km para ir e 150 km para voltar são 300 km 200 reais a média rodando dentro da cidade é 1 real por quilômetro bruto porque uma hora a gente anda vazio, não tem como evitar isso e fazendo essa corrida você vai andar 100 km a mais de 200 reais que seria aqui dentro 200 km você vai botar 200 reais e vai rodar 300 km ida e volta a única vantagem que eu vejo para fazer essa corrida se quando chegar lá no destino, vamos dizer que seja Cabo Frio fazer algumas corridas em Cabo Frio para pagar esse teu combustível de volta tá entendendo? ou então até mesmo pagar o combustível de ida e de volta aí quando chegar aqui no Rio de volta, tá com 200 reais limpo no bolso entendeu? agora chegar lá, desligar o aplicativo e voltar isso tudo vazio, eu não vejo vontade era melhor não ter nem feito essa corrida entendeu? Cabo Frio toca? toca bastante Cabo Frio já tem alguns inscritos aqui que já me mandaram que lá nunca rodei tô me baseando por eles Angra toca? também toca às vezes eu vejo daqui do Rio eu vejo lá em Angra estando no dinâmico quer dizer que tem chamada se tá no dinâmico tá entendendo galera? pegou uma corrida dessa eu tô falando porque essa semana corre esse risco demais de pegar essas corridas pra região dos lagos e pra região da Costa Verde pegou uma corrida dessa mais de 100km 120, 130, 150km eu acho que é necessário fazer algumas corridas lá pra pagar esse combustível de ida e de volta senão eu não vejo muita pena não era melhor nem ter feito é isso, esse que foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado já tô chegando em Nova Iguaçu tem a placa aqui Nova Iguaçu 15km esse que foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tá gostando do canal? se inscreva gostou desse vídeo dá um like não quer perder nenhum vídeo ativa o sininho da notificação é isso aí tamo junto e boas corridas pra todos